Hoje você vai esquecer, porque quem tá aqui é Diogo Vilela, meu Brasil. Eu tô tenso. Por quê? Eu tô tenso porque eu tô de frente com uma pessoa que me faz ficar tenso, porque, Diogo, eu olho pra você no meu programa e falo, eu cheguei lá. Eu consegui. Ah, que isso. Você, não é que eu, ah, eu sou fã do Diogo. TV Pirata era a minha vida no nível, assim, eu gravava no VHS pra mostrar pros meus pais que eles saíam à noite. E eu falava, olha, vocês viram o TV Pirata? Pra mim era um acontecimento cósmico. Eu tô aqui hoje na minha vida por causa de você. Poxa. De verdade, é uma honra, um prazer. Prazer é meu. Não, vai ser o máximo. Tá com eles também. Eu já quero começar com você logo. Tá. Eu quero você viajando. Diogo, isso aqui é viajado. Isso aqui em Nova York é a segunda casa dele. Era, né? Era. Realmente, toda vez que eu viajei, deu confusão. Sempre em Nova York. Eu acho que eu não sei se é o ponto de vista meu do americano, se eles realmente não vão com a minha cara. Isso até hoje eu não sei. Mas, numa época, nos anos 90, não havia celular. Eu tava indo pra Nova York, tava no auge da TV Pirata, famosíssimo, feliz, né? Aquele sucesso. E os meus amigos falaram assim, não traz roupa. Pra que você vai trazer coisa mascafona? Você traz muita roupa. Eu falei, eu, é mesmo? É, compra tudo aqui, mal liquido. Porque tava um por um o dólar. Ah, era uma roupa. Imagina, um por um, né? Um por um. E roupas boas, sabe? Aquelas onde eu era, aquelas básicas todas. Falei, pô, me aguarde. E eu tinha, muito tempo, durante muitos anos, eu tive uma secretária, que ela trabalhava pra mim, ela era de Minas, bem mineira, bem do interior. Falava tudo assim, uma mineira bem apurada. Aí, na hora que eu tô saindo pra viajar, ela falou assim, tem uma surpresa pra você. Eu falei assim, é? Ela falou assim, é. Aqui. Me deu um travesseirinho, escrito Boa Viagem, verde e rosa, com umas flores de aplique. Aquele travesseiro assim, pequeno. Fofo, hein? Fofo. Aí eu falei, ah, fiquei assim, já fiquei tudo mexido, né? Falei, pô, obrigado, botei debaixo do braço, não dava pra lugar nenhum. E a mala foi disparada, a malona, uma mala imensa. Dava eu dentro da mala. Já preparando? Já preparando um por um, já preparando um por um. Então, eu sabia, vou trazer toda Nova York. Um por um, só pensando nisso, focado. Cheguei, viagem foi ótima e tal. Quando chegou, ali na entrada de Nova York, veio uma venezuelana. Senhor, senhor. Aí, todo o avião tinha descido, e a gente desceu por outra porta, executivo, na época, não sei. Eles foram por aqui, eu fui por aqui. A venezuelana era passageira? Não, a venezuelana trabalhava no aeroporto. Estava de saia azul, blusa branca, que eu mais esqueci. E ela falava aquele espanhol, portuguel, sei lá. Senhor, Diogo, senhor e tal. Olha, aí eu olhei o pessoal da econômica, me adoravam também, que nem você falou, e queriam autógrafos. Então, estava uma fila de gente para dar autógrafos. Fiquei feliz, fiquei tão emocionado. Falei, poxa, chegando assim, que coisa linda. Que recepção, que mágica. Que recepção, exatamente, mágica. Daqui a pouco, a venezuelana voltou e falou, Senhor, que pena, o senhor vai voltar. Aí eu falei, eu vou voltar. Aí ela falou, que pena, senhor. O senhor vai voltar. Aí eu falei assim, mas como? Acabei de chegar. Ela falou assim, olha, eles querem falar com o senhor. Aí eu olhei e tinham dois guardas, um cachorro com meio metro de língua. Os guardas, assim, porto-riquenhas, que eles guardam. Aí eu falei, pois não. Eu falei, mas por que eles querem falar comigo? Ah, acompanha-me, senhor. Eu já estava... A venezuelana. É, a venezuelana sempre botando panos quentes, mas teve uma hora que não rolou, porque ela falou assim, ah, senhor, foi um prazer conhecê-lo. Vou ver a televisão. Eu falei, mas eu vou voltar. Eu ficava assim para todo mundo. Eu vou voltar, I'm come back, I'm come back. E os guardas me levaram para uma sala exígua. Entrei na sala, tinha aquela máquina, me passaram no negócio, tipo um raio-x. Detector de metal, talvez. Aí eles falaram assim, put your clothes off. Aí eu falei assim, what? Eu falei, I don't speak English very well. Fiquei calmo, mas meio desconfiado. Eu falo muito bem inglês. Put your clothes off. Come on, come on now. Aí eu, ok. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, gente, eu estou sendo maltratado, né? E eles pediram para você tirar a roupa. Tirar a roupa em cima de um papel branco. Aí eu falei, ok, ok. Aí eu baixei assim a calça. Aí eles vieram com uma mão, com um plástico assim. Ih, rapaz, alisame. Não, alisame. Eles aguentaram por baixo assim, fizeram assim. Aí eu, aí eu, aí eles me dão aquela palpada, sabe? A famosa patolada. 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 What's, 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 what's happened? Eu acho que eu estava arrasando, né? Aí eles, aí eles, ah, come on. E não olhavam, só faziam assim, um olhar de mal. Mas meio previsível para a gente que é brasileiro. A gente entende que aquilo ali era um filme. Teatrinho. Era um filme, teatrinho. Isso não era nada para a gente. Mas você ali na hora estava desesperado. Na hora eu estava em pânico. Eu olhava eles assim, de bigodinha, assim, me olhando. Aí falaram assim, come on, open. Aí abriram a mala, não tinha nada. Só o travesseirinho. Aí eles falaram, what is this? Eu falei, my personal pillow. Não, antes eles estavam me apalpando. Aí eu falei, I'm very famous in my country. Eu sou muito famoso no meu país, tem para o pessoal saber com quem. Mas eles nem cagaram, nem estavam nem aí. Aí falaram, what happened? Eu falei, my personal pillow. Aí eu quis contar a história, que é aí que eu dancei. Porque eu falei assim, my housekeeper loves me. Aí eles olhavam assim, e eu contando. And when I go to my house, my housekeeper give to my personal pillow, he's there. Aí eu comecei a cagar todo o inglês, fazer tudo errado. E você fez uma coisa horrível, que foi, ela me deu isso. Isso, isso. E quando... Poderia ser ela a traficante. Exatamente. Eles devem ter achado que aquele travesseirinho, o seu personal pillow, que era o tráfico de droga na linha. E era o personal pillow meio gay, porque era verde e rosa, de babado e com aplique. E é feito por ela, mineira, aquela coisa listradinha, verde e rosa e branco, sabe? Muito bonitinho. Aí eles... Aí pegaram o estilete. Eu falei, come on. Aí eu falei, chama missis. Aí eu achei que eles... Eu achei que eles... O que eles fizeram assim, eu achei que eles iam me dar uma portada. Eu estava ali rendido, mano. O brasileiro já era assalto, né? Não, a gente não desconfia, a gente acha. Aí ele... Aí eu... Aí eu, missis. Missis é venezuelana, tu queria? He's not here. He's not here. He's not here. Sei lá como é que se fala. Aí eu... What's happened? I don't have nothing. Aí eles falaram... Pegaram o negócio e falaram... Sabe aquela trilha sonora? Sei. Pegaram o travesseiro. Come on. Take the pillow. Aí eu falei, what? Pillow. Aí eu falei, não é personal pillow. Eu nem usei personal pillow. É porque na hora que eu estava despachando no Brasil, ela falou assim pra mim. Um chequinho ali. Um chequinho. Você vai de executivo, tem um monte. Poxa, vamos te dar... O que não falta é travesseiro. Ah, por isso que você despachou o travesseiro. Aí eu tenho que lembrar disso, ainda bem que eu lembrei. Aí eu botei na mala, vazia. Entendeu? Daí a desconfiança deles, porque eles devem ter visto alguma coisa. Se você tivesse levado pra arro, botar na cabecinha, como bem lembrou, bem queria ela... Se eu tivesse na mão, eu acho que talvez não tivesse problema. Eu botei na mala vazia. O que é que leva? Uma mala imensa, que dá uma pessoa... Um travesseirinho. Sim. Era um por um que eu já estava de olho. Aí, bom, aí eu já estava sem cueca. Eles tiraram a minha cueca. Ficou pelado, pelado? Ficou pelado. Tive que baixar. E eles... Aí que eu falei, I'm very famous. Depois ficou dúbio, né? Porque eu não sei se eles estavam me apalpando e eu dizendo, I'm very famous. Não sabia se era pela palpada ou... Depois é que eu fiquei... Eu falei, será que ele entendeu errado, né? Porque eles ficaram meio... Tudo que eu falava, eles... Caramba, não tinha um celular pra falar, não tinha nada. Naquela sala, assim, botei eu cueca, porque eu também... Porque brigar pelado é muito chato. Brigar pelado é desagradável. Humilhante. É humilhante. Fugindo do estilete pelado, né? Aí eles falaram... Vamos ter que cortar. O travesseirinho. Aí eu falei, ok. Aí eles cortaram, claro que não tinha nada. Saiu aquela espuma branca. Aí eu falei assim, mas peça não o pilo. Aí eu olhei. Mataram ele. Sabe quando é desenho animado, que tem aquelas listras, que fica tudo ao contrário, tudo rasgado? Sei. Sabe, parecia efeito especial. Horrível, outra vez você ficou todo cortado, saindo daquelas coisas. Aí eu fiquei arrasado. Fiquei uma pilha de nervo, né? Porque eles estavam armados e eu tinha me fechado ali naquele lugar. What do you want here? Eu falei assim, I want to buy here. I want to buy. Eu quero comprar. Falei, I want to buy. Aí eles viram que eu ia comprar, né? Eles ficaram assim, conversaram. Ah, porque além de tudo, nem o lugar que eu ia ficar eu declarei. Tudo contra mim. Todos os indícios, né? Todos os indícios. Alguém me deu isso aqui, uma mala vazia. Eles falaram, onde você vai ficar? Ficavam perguntando. Eu falei assim, I live in Rio. Tudo ao contrário. Eles estavam certos que havia alguma coisa, porque eu não tinha escrito a entrada do meu endereço e não tinha também... Tinha aquele travesseiro suspeito, naquela mala imensa, que era praticamente a mala da Sala Bienná. Aí veio a Venezuelanda. Foi minha sorte. Aí ela entrou e falou, senhor, tudo decidido. Aí eu falei, sim, olha que você estava, íntimo dela agora. Você sumiu, me deixou aqui com esses dois. Aí ela, não, senhor. A minha sorte é que o Arnaldo, meu amigo, estava lá fora e ela tinha... Alguém falou para o Arnaldo, não sei se eu sei que ela veio. Aí ela falou assim, o seu amigo... Eu falei, o Arnaldo está aí e tal. Aí eu falei, Arnaldo. Aí o Arnaldo entrou, muito esperto, já sacou que eu fiz cagada, porque já me conhece. Aí falou, olha, não, aqui... Eu falo em inglês. O Arnaldo entrou, mas você tem problemas aqui. Aí eu falei, sim, aí ele disse, ok. E o Arnaldo, eu falei, ok. Can I? Can I? Here? Aí ele disse, ok. Eu falava tudo errado, eles entendiam. Acho que eu deixava eles nervosos. Eu falava que é o inglês muito dramático. É o quê? Não, mas eu estava ali, eu estava em situação de... Eu estava em uma situação deplorável, né? Sim. Tinha as calças caídas, tudo. Aí eu levantei as calças. E quando eu saí, a venezuelana falou... Senhor, senhor, olha, o que te espera? Eu olhei... Eu falei, bom, agora eu vou morrer, né? O que mais vai acontecer? Falta um cachorro. Não, pessoal, público de Minas, rapazadas de Minas, que eu amo, esperaram... Para tirar foto? Para me aplaudir. Aí eu voltei com ela e eles. E todos eles me aplaudindo, mandando beijos. Diogo, Diogo. Aí eu fiquei assim, olhei para os guardas, assim, né? E aquela olhada para eles, final, como que diz? Está vendo? Tem história de polícia com o seu Paulinho Serra. E por essas de hoje, você tem problema com a polícia, Paulinho. Não, não tenho problema nenhum com a polícia. Tu não tem problema com a polícia? Graças a Deus. É a polícia que tem problema com você. Mas eu quase tive, velho. Como é que é isso? Falando sério, não é brincadeira, não. Eu dava aula de teatro numa escola de balé. Era vendedor, era contra a regra, aquela fase da profissão que a gente faz tudo, né? E eu tinha comprado um carro há pouco tempo, um carro que dava para ver o chão passando, tinha furo, uma parati toda zoada. Tinha furo mesmo? Tinha furo mesmo, sério. Era tipo o carro dos flixos. Sério, sério. Tanto que eu não levava ninguém, eu falava, não, não entra não, porque o carro está... Porque só o meu pedaço que estava bom, o resto ali era... Eu estava, eu tenho que melhorar esses buracos aqui dessa estrada, que eu via realmente buracos. E, cara, eu no intervalo de uma aula, eu dava aula de uma da tarde, às duas e meia, e às cinco horas eu dava uma outra aula. No intervalo eu fazia balé, porque era numa escola de balé, eu estava com aquela roupa de balé, sapatinho de balé e tal, fazendo o meu balézinho. No intervalo, o telefone da escola tocou, e era a menina que foi um anjo da guarda na minha vida, a Alessandra, me ligou de lá e falou assim, olha, passaram aqui no escritório e deixaram um convite para você. Eu falei, pô, então, convite é o quê? Bacana, estreia, hein? Vamos lá, estreia? Que é teatro? Não, convite para você aparecer na 34DP. Aí eu falei, não conheço, é grupo de teatro. É teatro amador? O que é essa parada? Não conheço. Brother, era para ir na delegacia. Fiquei aquele final de semana, cara, eu falei, cara, que convite deve ser? Será que é um laboratório, um filme, vamos chamar e tal? Marquei com o meu tio, que era advogado, tipo, onze horas da manhã, na segunda-feira. E aí cheguei lá, eram duas delegacias que estavam funcionando em um lugar só, 35 e 34, porque estavam em reforma e tal. E aí estavam lá, as duas, eu já achei estranho isso, que era um lugar que não era uma delegacia. Eu falei, cara, que estranho, mas fiquei lá esperando, onze horas, meio-dia, uma hora da tarde, morrendo de fome. Meu tio não chegava, eu falei, quer saber, cara? Ah, porque você estava do lado de fora esperando. Do lado de fora esperando o meu tio. Eu falei assim, ó, eu vou entrar, não devo nada a ninguém. É isso. Moleque trabalhador, vou chegar lá, vou ver qual é. Aí cheguei lá, que tinham três caras assim, sentados, com o uniforme da companhia de telefone do Rio de Janeiro. Na época, a Telemar, eu cumprimentei e falei, rapaziada, beleza. E um advogado assim, na hora que o cara olhou, já me olhou assim, eu falei, pô, eu ligado a galera daí. Rapaziada, boa. Aí o cara entrou assim, falou tudo, aí o cara entrou assim, Lopinho. Aí atrás dele estava um, uma beca, sabe aquela pessoa de formatura, assim, escrito diploma de datilografia. Eu falei, cara, sacanagem. Isso é uma brincadeira. É, sacanagem. E aí, meu irmão, como é que tá? Ó, entrou ali, os caras já te viram já, já te reconheceram. Eu falei, mas teatro? Reconheceram de onde? Por que que tu estava na hora do assalto? Eu falei, quem foi assaltado, gente? Me conta. Eu falei, não tô sabendo, não, porque já a gente já sabe que foi você, entendeu? Os caras já bateram a fita ali, a gente só vai fazer o reconhecimento. Aí me carregou pra um lugar, me botou numa sala, sozinho. Cara, sério, parece piada. Aí uma porta, o buraco da fechadura, os caras olharam, falou, o reconhecimento já foi feito. Aí o advogado, vamos pedir a preventiva? Eu falei, eu tô preventiva de desvivente? Preventiva, já escutei essa palavra, preventiva. Prisão preventiva. Aí meu tio chegou, brother, graças a Deus. O que que foi? O que que tá acontecendo? Aí saiu o policial mal, entrou o policial bom, botou a pistola na mesa, falou assim, cara, é melhor tu falar logo. O que que aconteceu aí com quem tu tava na hora? Eu falei, cara, eu não tô sabendo, o que que vocês estão falando? Já tá bobo essa brincadeira. O que que é? O que que tá acontecendo? Tio? Não, fica tranquila, deixa eu ver o que que é aí. Os caras conversando lá, e meu tio, pra me tranquilizar, sempre brincalhão, querendo quebrar o clima, tio Laércio, obrigado, tio Laércio, que, pô, foi, realmente ajudou muito. Ele tirou uma foto preta e branca de um neném com uma montagem, com uma jeba gigante. Fala aqui minha foto quando era criança. Só pra quebrar o dia. Eu falei, tio, peraí, acho que agora não é o momento. Tão querendo me prender, tem uma montagem. Imagina o que que deve fazer no WhatsApp. Aí, brother, começou o pavor que eu tive que provar que eu era inocente. E o Brasil é muito louco, porque assim, junto a nós quatro aqui, quer prender alguém, a gente vai lá e fala que é bandido e a pessoa que se vire pra provar que é inocente. A justiça é assim. Aí, o que me salvou? O teatro me salvou. Porque o horário do crime, eles falaram que foi uma e meia da tarde. Que crime foi? Desculpa. Assalto a mão armada. Olha, quem diria, hein? Assalto, não. Detalhe. Detalhe. As caras falaram assim, olha, os caras já viram que foi você. Aí, no depoimento tinha, eram dois homens. Um, eles não viram. Primeiro depoimento. E o outro era moreno e alto e forte. Falei, cara, eu sou o invisível ou moreno? Só pra eu saber. Eu mesmo ajudando o meu titio. Tio, tá vendo? É caô. Não bate palma de cima, gente. Pelo amor de Deus. Isso é traumatizante pra mim. Cara, eu fiquei apavorado durante um tempo. Isso foi desenrolando e cinco anos depois... Você falou que o teatro te salvou. Desculpa, eu te interrompi. Por que que salvou? O teatro me salvou porque a ficha de chamada das crianças que estavam lá de uma às duas e meia foi meu álibi principal. Porque eu não estava no locado. Nem se ele tivesse errado o horário por uma. Não dava tempo de eu chegar. Você estava dando aula. É, porque o que eu estava roubando era meu cumpre. Sacanagem! Estou brincando. Eu estava dando aula e foi o teatro que me salvou nesse aspecto. E assim... Entendi. E pra minha sorte, aquela época da revistinha Aplauso, lembra? Aham, do teatro. É, eu tinha uma foto na revistinha Aplauso. Aí eu levei cartaz de peça e fiquei falando pro delegado. Pô, vai lá me ver, cara. Eu sou a tua. Mostrando pro cara. Eu falei, gente... Aí o delegado meio que se convenceu. Eu falei, cara, esse cara foi ladrão. Que horas que ele rouba? Porque não dá tempo dele roubar. Ele faz muita coisa. Só que eu passei esse sufoco durante esse tempo pra provar a minha inocência. processo, porque graças a Deus eu juntei muita prova. Só que assim, se eu fosse... Eu era de periferia, mas se eu fosse preto e se eu não tivesse advogado, eu estava preso. Claro. Eu não tenho a menor dúvida. E aí você começa a ficar assim, caramba, quantas pessoas que passaram por isso e não tiveram a mesma oportunidade? Sim. Se eu estivesse em casa de bobeira, sem álibi, eu poderia estar preso. Mas e aí descobriram quem eram esses assaltantes? Os caras que me acusaram, o que aconteceu? O telefone, antigamente, era um item que você vendia dois telefones e tu comprava um apartamento, lembra? E aí, de repente, o telefone liberou. Muita gente começou a ter telefone e tinha que ter um equipamento pra instalar o telefone das pessoas. E o que foi roubado foi esse equipamento. E aí, os caras que me acusaram, que trabalhavam pra Telemar, eles eram prestadores de serviço e eles roubaram. Eles eram os ladrões? E eles que roubaram e me acusaram. Olha que doideiro. Eles que foram lá fazer o reconhecimento? Exatamente. E isso me causou um trauma tão grande que eu fiquei careca, cara. Eu era muito cabeloso. As pessoas falaram, por que o teu cabelo perdeu? Foi isso, gente. Tá espucado, cara. Pô, eu tinha o cabelo mínimo. que pânico você chegar na delegacia de boa quando vê se tá sendo reconhecido por um pessoal numa sala com um buraco numa fechadura. Algo estranhíssimo, assim. Eu só dou aula de balé, pelo amor de Deus. Eu tava no balé. Eu tava vestido de bailarino, pelo amor de Deus.